E aí meus amigos, meus amigos aí do canal Feiras e Eventos, eu sou Sousa Fazer um pequenininho vídeo aqui, meus amigos Mostrar pra vocês aqui que ainda tá disponível, certo? Aí caso você queira ver o vídeo completo Vou deixar o link aí na descrição Do vídeo Se você quiser ver o vídeo desse Sítiozinho, né? Completo aí você só clicar aí no link e você ver o vídeo Aqui 25 conto, 25 mil pra vender rapidinho, viu meus amigos? Tem um vídeo completo aí, vou deixar o link na descrição, certo? Aí caso você Interesse Entra em contato aí conosco Tamanho Bem legal São quase 2 hectares, né? 5 tarefas Tem um pé de jaca bem barco Tamanho bom, né? Tem energia, ó Aqui um pequenininho resiste Só pra dizer a vocês que ainda tá disponível, meus amigos Caso você interesse nos procurar Aqui o Zimbu já Já começou a ficar verde, né meus amigos? Aqui no Nordeste Nossa região Quando começa a chover, ó Muda o clima Nesses 15 dias tá diferente, ó Já o verde, ó Olha Aí o clima é assim, ó Só alegria com chuva, né? Sítiozinho bem topado Os pés de imbu bem carregadosinho, ó Pés de caju Ainda tem um vídeo completo aí pra vocês Olha aí como tá ficando vendo, ó As ternozinhas Foi mais um pequeno registro Só pra dizer a vocês que ainda tá disponível, né? O sítio É um forte abraço São 15 mil metros, né? 15 mil metros quadrados Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser, valeu E até o próximo vídeo